Fala, Alchoridão! Fala, Jéssica! Que maravilha! Estamos nós aqui para desenvolver essa aula maravilhosa de citologia. Espero que você esteja desenvolvendo muito, muito, porque a gente está trabalhando firme e forte para você, beleza? Vamos juntos? Antes disso, se inscreve aqui no canal. Ainda não é inscrito? Se inscreve, por favor, custa. Estou divulgando o meu trabalho para você, estou trabalhando firme para você. Então, se inscreve aqui, beleza? Curte aqui, dá aquele like, dá essa moral para a gente, beleza? Roda essa vinheta! Vamos embora? Vamos começar agora a citologia. Essa primeira aula é para a gente conhecer as estruturas, conhecer como surgiu esse estudo, que é algo maravilhoso, beleza? Então, a primeira coisa para a gente aqui são os conceitos, obviamente, citologia, citocélula, logia, estudo. Então, esse cara aqui nada mais é do que o ramo da biologia que estuda as células. Meu bio, beleza, citologia, estudo a célula. Mas o que é célula? Célula, nada mais é do que a unidade funcional da vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que a menor parte que funciona em um organismo vivo, ou em uma estrutura viva. Beleza? Se a gente pensar na gente aqui, uma estrutura pluricellular. Nós somos formados por várias estruturas, que são órgãos, tecidos, e se for reduzindo ainda mais, até células. Menor que células, tem alguma coisa? Tem, tem várias estruturas. Mas que funcionem sozinhas? Não, beleza? Então, menor unidade funcional da vida. Quem descobriu isso aqui? Quem descobriu isso? Foi um carinha, um cientista, chamado de Robert Hooke. Robert Hooke. Robert Hooke apareceu da seguinte forma. Esse cara era físico, inglês físico, e ele, utilizando lentes, associando lentes, desenvolveu uma estrutura tecnológica para a época muito importante. Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma estrutura que consegue ampliar coisas menores. E o Bill é a lupa? Sim, no começo era a lupa. Ele começou a associar essas lupas, e as lentes ampliavam cada vez mais coisas menores. Depois, ele desenvolveu a técnica que a gente chama hoje de microscopia. Beleza? Ele conseguia observar estruturas cada vez menores. Então, primeiro o microscópiozinho aqui dele. Aqui a lente ocular, porque você bota o olhinho aqui, e aqui a objetiva, onde você bota a estrutura que você quer observar. A primeira coisa que ele observou foi justamente a cortiça da árvore. O que é a cortiça da árvore? É a casca da árvore. E aí, quando ele observou a casca da árvore, ele viu vários espaços vazios. E ele chamou esse espaço e disse assim, espera aí, parece uma prisão. E aí ele chamou isso aqui de? Célula. E aí, ele fez, espera aí. Célula, está aqui a célula, é só uma prisãozinha. Se isso aqui existe, é porque alguém ou alguma coisa ocupava esse espaço. Se isso aqui é célula, esse espaço, alguma coisa que ocupava esse espaço, deveria ser menor que essa célula. E o diminutivo de célula é célula. Então, quer dizer que o nome é célula, porque é o diminutivo de célula, sim. Já achava que foi o que alguém botou lá, e disse que eu te batizo, célula, célula. Não, não foi, beleza? Foi nesse sentido aí. Tranquilo isso? Então, o Robert Huck abriu esse caminho aí. Só que entendeu que ele não viu a célula. Ele postulou. Ele postulou a existência de alguma coisa que batizou de célula, antes de ver, mais à frente, com o desenvolvimento da microscopia, melhorando essa capacidade de ampliação, achou-se a célula. Da mesma forma, foi a membrana plasmática. Ninguém viu a membrana, a primeira membrana daqui, não. Postulou-se a existência dela, só depois, com o melhoramento da microscopia, que realmente tem uma membrana aí. Fechado? Então, muita coisa nessa época era implicadão, né? Mas era algo assim, deduzido, postulado. Poxa, se tem essa aqui, deve ter isso. E aí, depois se constatava. Beleza? E aí, para a gente começar esse nosso estudo, essa célula, ela pode ser classificada de dois tipos. Assim, ó. Classificação livre. Herbert Rich. Classificação. Ela pode ser classificada assim, ó. Ó. Em. Procarionte. Pro vem de primeira, né? Procarionte. E esse carinha aqui, ó. São mais simples. Outra característica. Não possuem organelas membranosas. biu, biu, biu. Esse conceito não se usa mais. Eu sei. E o que você está usando? Só para a gente lembrar que não existe complexo de Golgi, não existe cloroplast, não existe mitocôndria, não existe lisossomo, que é uma organela que é envolvida por membrana. Beleza? Hoje é tudo chamado de organo citoplasmato. Mas só para a gente lembrar disso. E o principal conceito ou característica desse cara é que não possuem a membrana nuclear. Beleza? Não possuem a carioteca. Beleza isso? Essa é a principal característica. O outro tipo de célula é justamente a célula eucari... Sim, só uma coisa. Se ele não tem a membrana nuclear, quer dizer que o material genético está disperso no citoplasma. Beleza? Agora, aqui, esse cara são mais complexos, obviamente. Outra característica é que elas possuem organelas. membranosas. Beleza? E o terceiro é que, obviamente, a diferença aqui possuem membrana nuclear. Beleza? Essa membrana nuclear é chamada de carioteca. Beleza? Carioteca. Tranquilo? Então, apresenta essa membrana nuclear. Olha lá. Meu, meu, tem alguma estrutura. Que os dois apresentem, que sejam comuns para eles. Sim. Olha aqui. OBS. Estruturas celulares comuns. O que é que eles têm em comum? Tem membrana plasmática e ribossomos. Carioteca. Beleza? Isso comum para todas as células, para ocariontes e eucariontes. Ah, mas e a parede celular? Ela é comum entre a célula vegetal, que é o carionte, com a bactéria, que pode ter parede celular. Mas nem toda parede celular, nem toda bactéria tem parede celular. E nem toda célula eucarionte tem parede celular. Só a vegetal e só a dos fungos. E ainda assim, com composições diferentes. Beleza? A animal não tem, por exemplo. Beleza? Vou deixar você dar um print aqui, para a gente continuar. Vai, dá o print. Olha o print. E isso. Vou apagar aqui e vai aparecer um desenhozinho maravilhoso para a gente. Beleza? Segura aí. Então, vamos lá. Começar aqui com a célula procarionte. Que maravilha! Olha ela aqui. E aí eu vou mostrar, o objetivo aqui é mostrar as estruturas que a gente encontra nela. Beleza? E depois comparar com a célula eucarionte. Primeira estrutura que a gente vai ver aqui é esse carinha. Que são os flagelos. Ou flagelo. Beleza? O flagelo é uma estrutura normalmente única. Você que está anotando, já vai anotando aí. Estrutura normalmente única e longa. Qual é a função dela? Locomoção. Beleza? Então, responsável pela locomoção. Assim como os... Cílios. Cílios. Então, está aqui, ó. Cílios. Só que o conceito de cílios seria o quê? Estruturas curtas e para compensar esse tamanho, numerosa. Beleza? Embora eu tenha desenhado tudo que é possível encontrar aqui em uma célula procarionte, eu não estou dizendo que toda ela encontra isso. É para que eu não faça vários desenhos com tipos diferentes. Eu vou colocar tudo em uma célula só. Beleza? Então, cílios. Estruturas curtas e numerosas, também responsável pela locomoção. Outra estrutura importante para a bactéria é esse carinha aqui, ó. Chamado de cápsula. Foi? Então, pode ter cápsula envoltório mais externo, coloque, envoltório mais externo que pode ser encontrado em algumas bactérias. Beleza? Ele pode ser encontrado. Não é muito comum ser encontrado, mas pode ser encontrado. Qual é a função desse cara? Como ele é um envoltório mais externo, entende que, olha a proteção que esse cara está dando. Eu tenho aqui a membrana, que a gente vai falar, parede, celular e cápsula. Indivíduos que têm a cápsula, eles são mais resistentes. Então, coloca aí, ó. Oferece ou confere maior resistência às condições do ambiente à bactéria. Deu para entender? Uma bactéria que ela tem cápsula, ela é mais resistente. Daí, por exemplo, a preocupação com o corpo médico do seguinte, a automedicação. Se automedicar, os antibióticos, eles conferem, ou são substâncias que vão promover a morte das bactérias. Qual é o problema da automedicação? Se eu estou com a inflamação, uma infecção aqui, eu vou tomar um antiframatório com antibiótico. Se você fizer isso sem a receita médica, o que é que você está contribuindo? O antibiótico, ele pode até começar a funcionar. Vai funcionar, vai resolver. E aí, sem a orientação médica, enxatou melhor, para. E aí, uma bactéria dessa que estava ali dentro, pode não ter morrido ainda e você parou de tomar o medicamento. E aí, essa bactéria conseguiu ficar assim, escondida lá no seu organismo. O antibiótico passou aqui, ela... Quando você parou de tomar o medicamento, o que é que ela fez? E vai lá e ataca você, de novo. Só que ela ficou resistente, ela está resistente agora. Ela foi selecionada no ambiente e está mais resistente, porque tem uma cápsula, por exemplo. E aí, vocês estão de novo, mal, peraí, vou nem na farmácia. Já tem aqui, porque eu não terminei de tomar da outra vez, vou continuar. Se você continuar, pode não fazer efeito. Deu para entender a parada? E aí, isso vai comprometendo. Cada vez mais as pessoas estão tomando antibióticos, do nada, começam a tomar lá. Isso vai selecionando bactérias cada vez mais resistentes, resistentes. Tanto que hoje, nos hospitais, tem medicamentos, tem antibióticos que só são vendidos para hospitais. Porque se o cara chega numa condição dessa, já usou esse, já, já usou esse, já, já usou tudo. E aí, agora? Vai usar o quê? Espera a morte. Deu para entender a parada? Então, tem medicamentos que é usado só lá. Então, cápsulazinha aí. Agora, o outro envoltório é essa aqui, chamada de parede celular. A parede celular, envoltório externo à membrana, vê a diferença? Envoltório mais externo da célula, envoltório externo à membrana. Beleza? Então, envoltório externo à membrana. Mais comum entre as bactérias. Quer dizer que é mais comum a bactéria ter essa parede. Beleza? Mais comum entre as bactérias. E também é responsável por conferir uma resistência. Quanto mais grossa for essa parede, mais resistente ela é. Uma observação num postiche para você. Olha o que acontece. O antibiótico, alguns deles, eles interrompem a produção de peptídeos da parede. Essa parede celular aqui, bote aí, ela é de natureza o quê? Peptidoglicano. Bote isso aí. Peptidoglicano. Peptídeo é de peptídeo. Proteína. Beleza? Então, alguns antibióticos interrompem a síntese de proteína. Se eu interromper a síntese de proteína, o que é que acontece? Impede a manutenção da parede celular. Se eu estou impedindo a manutenção da parede celular, o que é que vai acontecer? Ela fica exposta. Ela diminui a resistência. Eu consigo combater ela mais facilmente. Deu para entender como é que ocorre a ação do antibiótico? Beleza? Então, em cima da parede celular. Outra estrutura que a gente vai encontrar aqui, ó. é a membrana plasmática. Beleza? Membrana plasmática. A membrana plasmática é um envoltório celular encontrado em todas as estruturas celulares. Então, membrana plasmática, envoltório, encontrado em todas as organizações celulares. Por mais óbvio que seja, isso já foi questão do vestibular. Beleza? Então, lembrando a plasmática encontrada em todo mundo aí. Outra estrutura importante aqui é esse carinha. que é o DNA da bactéria. Beleza? Que é onde tem lá as informações genéticas, todas as características dela. Observe que ele está livre no citoplasma. E uma outra estrutura aqui, ó. Importante. Chamada de plasmídeo. Beleza? O que é o plasmídeo? Bota aí. Fragmento de DNA circular. O pequeno fragmento, né? Fragmento já é pequeno. Então, fragmento de DNA circular. Que pode ou não conter informações importantes para a bactéria. Beleza? Na aula de bactérias, você deve assistir. Ele está aí no canal. Vai lá. No reino Monera. Tem lá os ciclos de reprodução. E aí você vai ver a importância desse cara aqui na reprodução. Beleza? Tranquilo? Depois daqui, você vai lá para conferir isso aí. Acho que vale a pena. Beleza? Então, fragmento de DNA. Que pode ou não conter informações importantes para essa bactéria. Como assim, meu viu? Pode ou não? Vamos supor. Nessa aula, você vai ver lá na frente. Chamada de reprodução sexuada. De transformação. Ocorre a captura de um fragmento de DNA de uma bactéria que morreu. E aí esse fragmento contém a informação para formar a cápsula. Vamos supor que uma bactéria, aquela que eu falei aqui, não tinha cápsula. As que morreram, tinha. Vamos supor, ela foi lá e pegou o fragmento de DNA que correspondia à informação genética para produzir a cápsula. Ela produz cápsula agora. Ela conseguiu resistir o antibiótico e agora ainda tem cápsula. Entende que ela é a ultra resistente agora? Foi? Então, plasmídeo pode ou não conter informações importantes. E um outro carinha que são esses pontinhos aqui, ó. Pretos. chamados de ribossomos. Bota aí, ribossomo, responsável por quê? Síntese de proteína. Beleza? Da mesma forma que o carionto. E o bio, eles são iguais quanto a função, sim. Mas tem uma observação. Bota aí. Você sabe que o ribossomo, ele tem formado por duas subunidades. Uma menor e uma maior. No caso da célula procarionte, o ribossomo, a subunidade menor, a gente diz que ela é 50S. E aqui, a maior, 70S. Isso aqui quer dizer a velocidade de sedimentação, beleza? Numa centrífuga desse material. Se eu pegar ele e botar ele na centrífuga, é a velocidade de rotação para aquele sedimento. Beleza? Um é mais leve, outro é mais pesado. Fechado? No nosso caso, é 60 e 80. Beleza? Essa é a diferença. Funcionalmente, a mesma função. Beleza? Tranquilo, célula e o carionte. Beleza? Tá o print. Boa! Vamos apagar? Pra gente ver a próxima. É isso aí. E agora, se a gente viu a mais simples, vamos ver a mais complexa agora. Beleza? Que é a célula e o carionte. Algumas estruturas aqui, importantíssimas. Bibiu, você vai aprofundar tanto quanto, falando, quanto você viu na procarionte? Não. Vamos dar uma segurada. Porque o objetivo agora é mais conhecer as estruturas, visto que as nossas aulas de citologia vão se basear nesse carinha. Agora eu quero apenas que você conheça as estruturas que nelas são encontradas. Beleza? Eu representei aqui uma célula vegetal, porque é uma célula que vai apresentar todas as estruturas possíveis de serem encontradas em uma célula e o carionte. Com exceção de uma, mas eu vou colocar aqui pra que a gente trabalhe nesse mesmo desenho. Beleza? E aí a gente vai anotar as exceções. Então, primeira coisa aqui, de fora pra dentro, que a gente vai falar, é justamente a... Parede celular. A parede celular na célula vegetal, obviamente, encontrada na célula vegetal, isso você já está anotando. Se tiver um pouquinho mais acelerado, você para, né, para aqui, e aí coloca de volta pra depois que anotar. Parede celular encontrada na célula vegetal, isso nas eucariontes. Na célula vegetal, de origem ou de natureza, de celulose, né, então parede celular na célula vegetal, celulose. E em outra aí, o carionte que tem parede celular é do fungo. O fungo tem, mas ela é de quitina. Beleza? Outra estrutura importante aqui, ó, que a gente encontra, calma, antes de chegar aqui, esse carinha que a gente já falou em parte dele, que é a membrana plasmática, beleza? Membrana plasmática, da mesma forma, bicamada fosfolipídica, intercalada por proteína, novamente. Vamos ter aulas de cada uma disso aqui, beleza? Cada uma dessas. Aqui é mais pra gente conhecer essas estruturas. Aqui agora tem o núcleo, só que toda essa região interna aqui é chamada de citoplasma, beleza? Normalmente ligado à membrana do núcleo, a gente tem aqui, ó, o retículo endoplasmático, beleza? Em seguida aqui, ó, esse carinha, chamado de complexo de golgi. Calma, eu vou só botar os nomes aqui e vamos citar as funções dele aqui brevemente. Aqui, lisosomos, outro, cloroplastos, aqui, mitocondrias, aqui, centrios, que a gente vai falar dele, peróxicosomos, vacuolo e, por último, ribossomo. Foi ou não foi? Então, basicamente, são essas as estruturas que a gente pode encontrar, beleza? Vamos adotar? Prepara o caderninho agora, segura aí na cadeira que a lapada vai ser grande. Já falamos da parede celular, que ela é formada de celulose, no caso a célula vegetal, e no caso do fungo, quitina, beleza? Membrana plasmática, mesma organização da célula pacariote, bicamada fosfolipídica, intercalada por proteína, funções, isolamento do meio intracelular para o meio extracelular, controle de entrada e saída de substâncias, proteção, beleza? Agora, vindo para dentro, citoplasma, coloque aí, citoplasma corresponde ao fluido intracelular ou ao meio intracelular, beleza? Compreendido entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, coloque aí, meio intracelular entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, foi? Beleza? Olha agora, núcleo orgânulo citoplasmático, Onde está contido o DNA, ou material genético, beleza? Vírgula, orgânulo citoplasmático, onde está contido o DNA, vírgula, responsável por coordenar todas as atividades celulares, responsável por coordenar todas as atividades celulares, foi? Não teve nenhum postiche até agora, bote um, então bote um agora, bote, Botou, pegou o postiche, anote assim, ó, As únicas organelas que não possuem atividade controlada, Calma! As únicas organelas cuja atividade não é controlada, Pelo núcleo celular, São cloroplasto e mitocôndria, bote aí, cloroplasto e mitocôndria, Vírgula, Visto que Essas organelas Possuem DNA próprio, beleza? Então elas mesmo regulam as suas atividades, beleza? Através das suas sínteses de proteína, elas podem fazer isso, São as únicas, as outras todas coordenadas pelo núcleo, bote aí, Retículo, retículo endoplasmático, Na aula de organelas citoplasmáticas, nós vamos abrir bem o retículo endoplasmático, Falar muito sobre ele, Aqui eu vou dar uma característica geral desse cara, Quais são as características gerais dele? Coloca assim, responsável, responsável por armazenar algumas substâncias, Sintetizar outras, E transportá-las na célula, Foi? Tranquilo? Obviamente você deve lembrar que ele é dividido em retículo endoplasmático liso e rugoso, Que a gente vai falar bem na aula de organelas, Complexo de Golgi, Pode aí, complexo de Golgi ou complexo golgiense, Qual é a função desse cara? Ele é responsável por armazenar e secretar substâncias da célula, beleza? Ele primeiro armazena e depois secreta, beleza? Além disso, ele produz lisossomos, Acrossomo e a lamela média, Foi? Tranquilo? Falei rápido, volto um pouquinho e pego esses nomes, Qual é a função do lisossomo? Digestão intracelular, perfeito, colocou? Digestão intracelular, Que a gente vai falar bem, muita coisa sobre isso aqui, Cloroplasto, fotossíntese, E mitocôndria, Respiração celular, perfeito, Centríolos, Pode aí, centríolo, Formação das fibras do fuso, Durante a divisão celular, Que a gente vai falar sobre esse mecanismo, E formar cílios e flagelos, beleza? Só que a observação sobre ele é que a célula vegetal não tem, Beleza? Então, células vegetais não possuem centríolos, Peroxissomo, Bote aí, Desintoxicação celular, Desintoxicação celular, Desintoxicação celular, Foi? Sabe nem sambar, Sabe nem dançar para você não, Mas forró, Hum, Aí, Forró, Arrebento, Foi? Aqui, ó, Vaculo, Vaculo, Bote aí, O vaculo a gente vai abrir bem, Ele também, tá? A diferença do vaculo da célula animal, Da célula do protozoário, Da célula do vegetal, Mas em linhas gerais, Vaculo, Você pode botar assim, ó, Estrutura característica, Da célula vegetal, Por que característica? Ele é bem desenvolvido, Beleza? Responsável pelo controle osmótico, E digestão intracelular, Na célula vegetal, Beleza? Tranquilo, E o ribossomo, Para finalizar, Síntese de proteína, Tranquilo, Ai, meu Deus, Foi pesado, Extenso demais, Sei, Mas se você chegou até o final, Ou foi legal, Fluindo, Se inscreve aqui, Dá esse like, Dá essa moral, Tô aqui gravando pra você, Me empenhando, Me dedicando, Pra desenvolver, Esse toche é maravilhoso, Pra você, Então, Eu fiz a minha parte, Faz a dúvida, Se inscreve, Dá esse like, Custa nada, É só um clique, Clique, Foi? Aí, Obrigado, Valeu, Galera, Beleza? Então, Até a próxima aula, Tamo junto, Grande abraço!